E olha, a sede da UFSC aqui de Blumenau vai mudar de local ainda no primeiro semestre desse ano. Moisés Stucker, qual que é o novo endereço da sede da UFSC aqui na cidade? Olha, o novo campus da UFSC aqui promete oferecer muito mais conforto, comodidade para todos os acadêmicos. Até porque o novo local é de fácil acesso, um ponto que todos conhecem, livre de enchente e muito maior do que a atual estrutura do campus da UFSC aqui da cidade de Blumenau. Trata-se então deste local aqui, do antigo campus 2 do Centro Universitário Unia Selv, que desocupou o imóvel que era alugado há um pouco mais de um ano. No local funcionava inclusive o Teatro Michelangelo, que será incorporado pela UFSC na futura sede. Esse contrato de locação do novo campus Blumenau da UFSC foi assinado no dia 28 de dezembro e o contrato tem a vigência inicial de 60 meses. O novo endereço então da UFSC Blumenau vai ser na rua Engenheiro Udo D, que número 485, bem em frente inclusive ao Terminal do Aterro, o maior aqui da cidade, no bairro Salto do Norte. O local inclusive fica próximo à BR-470, que é um dos principais acessos aqui da cidade de Blumenau. Além de ser uma estrutura maior, quase o dobro da atual, a mudança para essa nova sede ainda vai trazer economia aos cofres públicos, segundo a própria UFSC. No novo contrato, o aluguel mensal vai ser de R$ 180 mil, cerca de R$ 22 mil a menos que o atual valor pago no campus Blumenau, localizado na rua João Pessoa, no bairro da Velha. A previsão é de que o espaço atual do bairro da Velha seja desativado até o final do ano, mas já para esse ano, a metade do ano, a UFSC já quer trazer algumas estruturas aqui para funcionar no novo local que foi alugado pela instituição. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.